E com todo esse calorão, né, tem muita gente que corre para as piscinas para se refrescar. A Priscila Andrade está no SESI de Arassatuba, espero que ela esteja aí se cuidando, né, porque afinal de contas o calor está fortíssimo, não está para brincadeira não, né Priscila? Boa tarde! Olha só como ela está, gente! Oi! Muito boa tarde para você, André, meu raio de sol! Bom, muito boa tarde para você que está nos acompanhando e que está me vendo aqui tomando este sol maravilhoso em Arassatuba, bota a cara no sol, diante desta piscina maravilhosa e você aí de casa deve estar pensando como eu queria estar no lugar da Priscila. E eu lhe respondo, eu sei. E não é só você não, tem muita gente que aproveita qualquer escapada para pegar uma praia, para cair em qualquer poça de água, numa piscina. Agora, você pode estar olhando, mas Priscila, onde você está? Está vazio? O que é? Vocês fecharam para exclusividade? Não! É que para pegar um sol adequado, este horário não é o mais indicado, não. E é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre alguns hábitos que a gente comete no dia a dia que cá entre nós não são muito corretos. E ao meu lado, o Felipe Fornari, ele que é dermatologista, vai explicar para a gente esses hábitos. E se você se identificar com algum, por favor, mude, né? Tudo bem? Boa tarde, Priscila. Boa tarde, telespectadores. Você está precisando de um solzinho, não, doutor? Ah, mas eu me protejo bem. Eu uso protetor todos os dias. E isso é fundamental para a gente, principalmente nesse sol que a gente tem na região. Então, principalmente o protetor solar. Deixa eu colocar aqui meu chapéuzinho básico aqui. E eu estou usando o meu protetor solar. Só que eu lhe confesso, eu não sei nem entender para que número. E eu lhe confesso também que o que eu tenho em casa tem cinco anos atrás. Isso representa algum perigo ou é mito? Com certeza. A gente precisa, sempre quando for passar um protetor solar, ele tem que ser indicado para o seu tipo de pele. E esse fator de protetor solar, ele varia de acordo com a sua pele. Então, as pessoas que são mais clarinhas, tendem a usar um protetor com maior número. E as pessoas que têm a pele mais escura, com um protetor com menos fator. A questão da validade também é importante? A validade é importantíssima. Por quê? Como tudo, a gente tem a validade. E nesse período que não tem a validade, pode causar alguns riscos para a sua pele. Como, por exemplo, a dermatite, que pode ser uma inflamação alérgica. Ou, às vezes, não ter a efetividade que um protetor tem que ter. Espera aí. Então, de repente, eu não estou também usando o meu fator adequado, e é por isso, deixa eu passar, Fernando, mostra aqui. Será que é por isso que eu sou uma pessoa bicolor? Não sei se dá para mostrar direito. Não é que eu tenha duas cores. Vou fazer o quê? Mas você precisa se proteger. Estou notando aqui que tem algumas falhas no seu corpo. Principalmente essa parte do protetor solar que você passou. Aqui no rosto? Mas não está certo? A gente não tem que passar no rosto, fazer aquela coisa charminha? Não existe isso. Aqui nessa parte só está aqui protegida. Mas e essa parte? Você não passou o protetor. Então, aqui tem a tendência de você ter algum risco para a sua pele, como o câncer de pele. Mas espera que eu tenho outra coisa, porque é o que me contaram. Inclusive, uma amiga muito próxima disse para mim que se eu quiser acelerar meu bronzeado, você tem que comer cenoura. Cenoura. E a minha mãe falava isso. Priscila, toma suco de cenoura. E eu realmente ficava com uma cor de jambo. Tem alguma coisa a ver? Então, na realidade, alimentos que são ricos em beta caroteno, como cenoura, cerola, couve, então eles têm a tendência de ajudar a prorrogar um pouquinho mais esse bronzeado. Só que não é só comer agora. Vocês vão comer ao longo dos meses. Talvez para o próximo verão você esteja com uma pele boa. Espera aí, não basta só comer esta cenoura para já ficar bronzeada? Não, ela vai começar a funcionar, mas você tem que comer muito e fazer uma alimentação regular. Ah, então tá bom. Isso é uma questão que a gente vai ver depois. Mas eu também tenho outra questão. Porque a gente quer ter uma cor, aquele bronzeado que todo mundo espera. E sempre lançam tendências. E tendência a gente fica de olho, porque a gente acha bonito e tal. E assim, para, não insista, tá? Mas eu quero mostrar que eu também aderi. Eu só achei meio esquisito. Nossa, é meio apertado isso aqui, hein? Não, mas não é assim que é para fazer? Não, o que é isso? É a tendência do bronze, da fitinha perfeita, a corzinha perfeita. É uma fita isolante? É uma fita isolante, que o povo está usando. Nossa, mas está muito apertado. É, eu não consigo imaginar. Está vendo? Está pulando o negócio aqui? E a gente tem um risco com essa fita. Qual? O principal é a dermatite de contato. Porque em contato com o sol pode dar riscos e provocar uma inflamação alérgica na sua pele. Essa é a tendência? É a tendência. Então, acho que é melhor a gente tirar. Nossa, mas está apertado, não está saindo. Espera aí que a gente dá uma afrouxada. A gente, vamos abafar o caso que depois a gente já tira. Não pode fazer isso, não é adequado? É melhor evitar. Muito bem. Agora, para fazer uma forma correta de passar o protetor solar, que eu também fiquei na dúvida. As pessoas têm que reaplicar de quanto em quanto tempo e quais são as áreas em que mais pega? Geralmente, a reaplicação é de duas a três horas, principalmente se você estiver exposto ao sol ou fazer um exercício físico que você vai transpirar. Então, a replicação é muito necessária. E os pontos principais são os braços, as mãos, o colo, o pescoço e a face. As pernas também, né? E as pernas quando você for ficar no sol. Mesmo no dia nublado? Mesmo no dia nublado, porque tem o mormaço e a radiação continua passando. Então, muito bem. Te agradeço, viu? Agora, lição aprendida. Isso aí, Andréia, está vendo? Tendência nunca mais. Cenoura, tem que comer quanto, doutor? Pode ir comendo. Para o próximo verão, a gente vai estar com a pele bonita. Tá bom. Fica a dica. Voltamos com você. A gente volta agora a falar com ela, né? Porque o calor está só aumentando. A gente já teve algumas dicas, né, Priscila? E aí? Tem mais novidade para a gente? Gente do céu, está muito calor. A gente pensa que vai manter o glamour? Não, meu bem. Melhor você desapegar disso. E, aliás, seguindo recomendações médicas, tendência com fita, para marquinha perfeita, Deus me livre. Nunca mais isso na minha vida. Deu? Não. Negativo. Agora, uma vez a gente sabendo como proteger a nossa pele, tem outra questão. Sol. Essa sensação aqui de estar tostando embaixo do sol. Precisa ter o quê? Água. Hidratação. Eu não quero falar nada não, mas olha só. Tem uma família ali atrás, totalmente agindo bem natural. Nem imagina que a gente vai entrevistá-los. Tá? Eu sei, eu sinto que o nome deles é a família Correia. É isso, né? Olá, tudo bem, senhor? Tudo bem. Por um acaso, a gente combinou alguma coisa? Não. Não mesmo? Não mesmo. Assim não. Então, flagrei você se hidratando. Muita água. Muita água? Muita água. Sol muito quente. Principalmente de olho naquela peixinha ali? É. Não, ali principalmente. Tem que tomar muita água. As crianças têm que tomar muita água. Então, deixa eu pegar... Como é que é o nome dela? Maria Clara. Maria Clara. Olá, Maria Clara. Tudo bem com você? Tudo. É verdade que você se transformou num peixe? Aham. Você gosta de ficar mergulhando? Sim. Maravilhoso. Também gosto. Agora, quais são os seus planos agora que você está sendo entrevistado? O que você vai fazer depois? Beber bastante água e esperar duas horas. Não, repete o quê? Esperar duas horas. Por quê? Porque eu comi. Você comeu, vai esperar duas horas? Aham. A senhora está bem? Mas você não vai querer ficar na movimentação para querer pular na piscina? Tem que esperar, senão não dá congestão. Quando eu crescer, eu quero ser que nem você, tá bom? Aham. Mãe! Não, não é brincadeira. Ela é assim mesmo? Não, não é possível. É combinado, já em casa, antes de sair. Como é que a senhora fala? Depois que almoçar, duas horas, não dá congestão. Congestão. Passa mal. Perigoso. Perigoso, morre e aí... Tem volta. Nesse só aqui não pode? Não, não pode. A senhora também já passou por algum problema, assim, com o sol, já deu aquela tontura, alguma coisa? Já, uma vez nós estávamos entregando presente no Natal e eu, né, adulta, mas porém eu não tinha almoçado ainda e passei mal. Então, isso aqui é mais um caso para o doutor Fornari. Cadê ele? Vamos procurar. Família Correia, muito obrigada. Obrigado. Dona Maria, cadê? Você está vendo? Hidratação, a pessoa passa mal? Como assim? Isso procede, doutor Fornari? Consulta, por favor. E aí, Priscila, realmente a maré clara está correta. Após a gente se alimentar, o almoço, o jantar, a gente deve esperar pelo menos duas às três horas. Isso porque o fluxo sanguíneo vai diretamente para o abnome para ajudar na absorção dos nutrientes. E aí, se a gente for fazer alguma atividade física, entrar na piscina, esse fluxo pode entrar em concorrência com o cérebro, faltar o oxigênio e aí a pessoa passa mal, em casos graves pode vomitar e desmaiar. Então, em outras palavras, uma criança totalmente imperativa, ela não vai ficar apenas boiando ali na água, né? Se fosse isso, não teria problema, mas não é esse o caso. Então, se for ficar paradinha na água, não tem perigo, mas a criança dificilmente na água vai ficar quieta. Então, tem que esperar mesmo, Maria Clara está correta. Maria Clara, em se tratando de hidratação, água é indispensável. Agora, refrigerante de cola, outros tipos de refrigerantes, isso também entra na parte de hidratação, não? Para melhor a hidratação, principalmente no verão, são os líquidos claros. Estão águas, chás, isotônicos, então isso é muito importante. Água de coco, principalmente, para hidratar a pele, não só por dentro, como por fora. Perfeito. E qual é o caso? O que a gente sente quando a gente não se hidrata adequadamente e resolve sair para fazer um exercício ou mesmo cair na piscina? A pele vai ficando mais ressecada, começa a descamação, a gente vai tendo um mal-estar, fica mais letárgica, que é mais uma lentidão. Então, a hidratação é fundamental para manter o nosso corpo bem ativo. Perfeito. E isso entra naquela gama de proteção, né? Não pode abrir mão disso. Isso, os cuidados são amplos. Então, assim, o protetor, que eu já vou te explicar como a gente vai passar, óculos de sol, chapéu, sombrinha, a água, e evitar principalmente se expor. E não é esse sol que a gente está agora, tem que ser antes das 10 ou depois das 4 da tarde. Então, tem duas coisas que eu vou fazer. Sim, senhor. A primeira, a gente precisa se proteger. Certo. E a segunda, eu vou te mostrar como é que passa. Então, a gente tem mais ou menos uma colher, dobra assim aqui, e a gente espalha. Uma camada bem farta, nada de pouca quantidade. Mas, doutor, mas olha... E vamos aqui, ó, rostinho, resolver esse caso seu aqui. Você está me puxando a orelha, né? Mas olha, deixa eu ver como é que eu fiquei ali. Olha lá! Aí a gente espalha certinho, porque já até, tanto tempo que você ficou aqui, já ficou até seco, e a gente tem que fazer a reaplicação. Tá certo? Então, a cada, sempre manter e isso também dá mais... A reaplicação de duas a três horas. Muito bem. Água, evitar o sol, das 10 às 16, protetor, óculos, chapéu, sombrinha, e aí você vai ter um verão bem saudável. Excelente, bate aqui. Te peguei! Então é isso, gente. Aproveita o verão, ó. E muita hidratação. Pode se não usar mesmo, é essa a regra, né? Então tá ótimo. Tchau, Priscila. Tchau, Priscila. Pegando o médico aí, agora você já sabe, né, gente? O que é que precisa fazer, o que não pode fazer. E pode aproveitar aí, tranquilamente, seus dias de sol, né? Tchau, Priscila. Tchau, Priscila.